Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um gameplay meu aí de Lords Mobile, galera, certo? Dessa vez aqui, atualizando aqui, né, esse vai ser uma batalha aqui contra o Rei Caveira e vamos ver se finalmente eu consigo liberar o personagem para ganhar o baú aqui, que no caso seria essa personagem aqui, tá? Eu esqueci o nome dela, a Raio Escarlate, ela dá mais um por cento na construção, né, é igual o maguinho lá, tá? Se eu conseguir capturar ela aqui, tá aqui, velocidade de construção 20%, no grau 2, né, isso estiver maximizado, mas enfim, como é que tá a situação na minha base? Eu já tô level 28 na minha base, tá? Aqui na questão da pesquisa, velocidade de construção ainda tá, quer dizer, aumentou, né, da última vez do meu vídeo Tá em 116%, a velocidade de pesquisa aumentou bastante, a produção de comida também aumentou bastante porque eu liberei um herói a mais, tá? Então vamos ver aí se eu consigo pegar a Raio Escarlate e ganhar mais um por cento na velocidade de construção, ok? É, aqui tem a capacidade do cofre, né, 400k, ninguém pode roubar nada, etc. É, velocidade de treinamento aqui aumentou pra 52%, praticamente, porque eu construí mais alguns casarões. É, sobre redução ainda eu não habilitei, tá? Essa questão do bônus de capacidade de treino da caserna, velocidade de cura também não. É, aqui tá na parte de pesquisas lá ainda, certo? É, essa questão aqui de ataque de infantaria aqui na parte das tropas ainda, é, por causa dos líderes que eu tenho, né, Então, aí, que paciência, tá ligado? Ataque da infantaria, defesa da infantaria, etc. Certo? É, eu tô tentando pesquisar sempre aí, é, coisas, né, mas fica meio difícil. Tô tentando sempre deixar maximizado aí, o máximo possível. Com relação aos heróis, cara, vocês podem ver aí, é, o poder de combate deles, tá? E também o level, né, então, aquele que quase todos aqui, menos o, o bombeiro, o bom, o goblin bombardeiro aqui, Ele não tá level, ainda level 26. É, porque o que que acontece? Eu descobri que quando você vai fazer aqui, é, a batalha, né, dos, dos heróis aqui, é, o que que acontece? Geralmente, é, você, se tiver no mesmo level que, que o herói, você consegue, tranquilamente, é, matar ou passar por aquela fase, tá? É, eu também tô fazendo a parte dos elites aqui, do desafio dos heróis, né, então, tá aqui, só que vai sempre 12, é, moedas, pra mim poder upar meus heróis, E também, tô ali fazendo no modo boot, porque daí dá bastante XP, tá? Aqui eu não vou fazer, a, ela aqui, 3, né, não vou fazer aqui 3 coronas, nem nada. E realmente, galera, no modo elite, eu descobri pra que que serve, essas 3 batalhas aqui, ele faz uma atrás do outro, em vez de você fazer um por um. Que nem, já hoje eu tava precisando de, desse item aqui, ó, que é o empalador, eu fui fazendo de 1 em 1 aqui, até a hora que deu certo, tá? Então, eu consegui aí, upar meus heróis, vamos aí, ver agora, se eu consigo enfrentar o Lorde dos Carniçais, né, ele é level 26, e eu tô com 3 heróis level 27, galera. Então, assim, é, meio que parece, tipo, nessa questão de ajuda do game, se você tem os heróis com o mesmo level, ou superior, então, não é pra sofrer tanto, tá? Mas eu não sei se eu vou sofrer aqui, se eu vou acabar morrendo fácil, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, por isso que eu resolvi gravar um vídeo. Então, não esperem que eu vá ganhar, mas, na teoria, é pra ganhar, entendeu? Tipo, a teoria ensina, assim, que você vai, é, acabar ganhando aqui, dos demais monstros, né? Ó, acho que vai dar boa aqui, vamos ver, hein? Ó, o Lorde Carniçanto já tá aqui, ó. Eu vou tentar stunar ele, ó lá, beleza, ó, stunou. Ótimo. Os monstrinhos lá atrás. Vou pegar em todo mundo aqui. É, a grande... Ih, matou meu personagem que não era pra morrer. Congelou o outro ali. Vamos ver se vai dar boa, nem que dê uma estrela aqui, cara, não tem problema, tá? Mas é isso, ó, toda vez que o personagem for maior, o level, o que que acontece? Ele simplesmente dá o stun, né? E aí eu passei e finalizei o mapa, vamos ver se eu vou ganhar a heroína lá. Mas só deu dois troféus. Então, quando eu tiver mais forte, eu level, é, 28 com todos aqui, eu volto aqui e pego três estrelas, não tem problema nenhum. Senão eu não consigo fazer o modo boot, tá? Tá, completei o estágio, vamos ver aí se vai ter mais alguém pra matar aqui. Ó lá, ó, liberei a Raio Escarlate. E vamos ver se aumentou aquele 1% lá, né? Na velocidade de construção, só deu ter a heroína. Mais um capítulo concluído aí. Ótimo, ótimo. Apontos VIP, 80, login consecutivo. Porque já deu o horário, tá? Então já deu o horário aqui, então meio que, tipo, tudo resetou praticamente. Aqui, ó, liberando a Raio Escarlate, ó. Tem que recrutar ela, porque já tem a medalhinha básica dela ali, né? Você ganha o herói. E eu não sei se ela é fraca, se ela é boa, etc, tá? Eu sei que o bônus de construção ela dá aqui, ó, 1%. Ainda não tá liberado, como vocês viram lá. Então, provavelmente, aqui na minha lupa, né? Ó lá, tá em 116 ainda, tá? Então, vamos ver se eu consigo fazer um esquema aqui, ó. Deixa eu até moldar pra lupa de novo. Opa, me perdi aqui. Ó, vai ficar sombreado, mas eu acho que eu... Ah, beleza, a outra tela interveio. Vamos ver, ó. Ela tem aqui, ó. Ela tem a punhalada que causa dano físico. Ela tem inimigos não pode usar técnicas. Ó, a chance de causar... Toda vez que você tem essa chance de causar condição, significa que você vai dar stun no inimigo, tá? Aí, ó. Causa dano real, ó. Acerta os inimigos. Ó, interessante, cara. Acerta o ponto fora do inimigo causando dano real. A Raio Escarlate, acho que não é um herói muito interessante pra deixar no PVP, tá? Ela vai upar aqui do jeito mais pobrezinho. Coitadinha. Já coloca ela em uma missão ou outra aí. E aqui é só quando ela for upar que eu vou acabar liberando aí o bônus de construção. Upando, na caso, o grau dela aqui, né? Como ela não tem level, ela precisa de level 2 pra equipar isso daqui. Eu vou só equipar o que der. Talvez eu tenha uma ou outra missão ali. Que eu possa estar colocando ela só pra ela ganhar XP. E o pau leve. Pra mim poder ver e liberar esse daqui o bônus de construção aqui, tá? Porque ela precisa avançar o grau, né? Então, como eu já tenho esse item aqui, ó. Ele não vai vincular. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Deixa eu ver se eu tenho comida aqui, beleza? Não tem comida. Eu posso ou ganhar comida com um herói. Aqui eu vou pegar um prêmio. Beleza. Posso deixar fazer automático. Como é que deu aqui? E colocar ela na equipe só pra upar, né? Aqui no caso, eu posso fazer mais dois aqui, tá? Beleza. Aqui, ó. Liberou mais um. Vamos ver, ó. O próximo é o oralto da luz. Diz que compensa ter também esse daqui como um tanker que ele se cura e dá uns stun roubadinho. Mas aqui eu não vou fazer nada por enquanto. Ó, o boss leve é 27. Arqueira ainda, que isso daqui é um perigo, ó. Né? Eu posso tentar avançar essa parte aqui com ela no time. Daí eu vou ter que tirar aqui. Deixa eu ver quem que eu tiro. Acho que eu vou tirar aqui o maguinho aqui. Mas não sei se isso daqui vai dar boa, né? Vamos só tentar aqui só pra ver se pega alguma coisa aqui. Se não der, não tem problema, tá? Eu coloco lá no automático. Olha lá, ela já se ferrou. Tomou um tiro, cara. Já morreu. Mas vamos ver aqui o que que dá, né? Pelo menos, digamos, ela tá participando do time. Eu acredito que ela vai ganhar XP. Se não der, eu faço automático do velho lá. Porque o que que vai ser ruim aqui... É que ele já vai ficar morto. Eu vou ganhar, tipo, dois troféus, tá ligado? Então, pra mim, nessa parte vai ser bem ruim. Mas eu quero testar mesmo, então não tem problema, tá? Os bichos são bem difíceis aqui, né? Na verdade, eles são bem chatos, né? Olha, imune ataque físico. Então eu vou ter que vir com... Ah, eu usei antes. Mas tudo bem, não dá nada. Vou vir mais com ataque mágico aqui. Ah, não deu tempo. Ele tá tankando, né? Acho que eu vou deixar ele... Vamos ver. Acho que ele não vai acabar matando, mas... Só pra questão de vida... Do esquema da XP, vamos ver se vai dar boa. Acho que vai dar ruim mesmo. Nossa! Ela vai matar, cara. Que bizarro. Três baús ainda. Tá bom. Vai dar um troféu, quer ver? Olha lá, um troféu. Olha, ela ganhou já level 4, ó. Muito bom. Era mais pra testar mesmo, então tipo, meio que whatever, tá ligado? Se pegou uma estrela lá ou não, porque o importante mesmo é lá na parte dos elites, tá? É mais aqui nessa parte dos elites também. Bom, beleza. Vamos lá. É lá o pod level. Lembrando que... Lá na minha lupa, eu estou com... 116 de velocidade de construção, tá? Então, vamos upar aqui a raio escarlate, ó. Ó. Não liberou ainda. Vamos ver. Vamos promover. Aqui já vai avançar de primeira, né? Beleza, avançou. Opa, não é aqui. Olha lá, ó. 117, ó. Tão vendo? Só de ter o herói liberado, já tá. No castelo aí, eu ganhei mais 1% aí de construção. Então era isso, galera. O vídeo de hoje. Espero que vocês não tenham ficado muito tristes aí, nem nada. Eu vou tentar upar ela depois com livrinhos de XP. Porque ela é ataque físico. E eu não curti muito o herói. É... Pelo menos não... Não curti, não gostei mesmo. Eu tô vendo algumas... Algumas builds aí. Para... Para a questão do... Dos personagens, tá? O que que seria bacana futuramente, ou até de grátis ali. Os personagens aqui, tipo, o Homem de Palavra, a Primadona, o Goblin Bombardeiro, tá? E o Corvo Negro, Incineradora. Ou dá para trocar aí pelo Cavaleiro da Morte. O Arauto da Luz também, né? O Arauto da Luz como Tanker. Seria tipo, o Arauto da Luz. Aí, Incineradora. Tá, então eu vou ver ainda a build de heróis que eu vou usar futuramente. Assim que eu acabar habilitando eles de grátis mesmo, né? Porque aqui é só coletar medalhas e torcer para que tenha medalhas desses personagens. Dos personagens que dá para tirar de grátis aí para montar o time futuramente. Então, eu não vou pensar nisso muito agora. Futuramente, quando eu for atacar e fazer alguma nova missão, tá? Eu vou simplesmente usar os outros personagens, ó. Normal aqui. O que que eu posso fazer? É atacar aqui, né? Para o vídeo, acho que não ficar tão grande. Chegamos aos 12 minutos aí. Se você quiser sair, saia. Aí, quando for no automático, porque assim, eu estou coletando. É o do velho lá, né? Para aumentar o grau do velho e deixar a construção o mais rápido possível, né, cara? Então, eu vou ter que fazer o dele. Depois, eu vou ter que fazer o dela em modo Elite e tudo mais. Então, é bem tranquilo. Porque daí eu consigo upando ele. E a questão do grau, né? Você tem que upar sempre correspondente ali. Porque senão, o que que acontece? Você acaba não conseguindo... Acho que... Não sei se é a palavra certa, assim. Seriam medalhas, né? Mas, enfim. Olha como é bem diferente, cara. Quando você tem uma equipe mais forte. Ninguém morre, né? Só não curtir um pouco a parte dos bichos serem imunes. É dano físico, cara. Vai tudo bem. Cara, vai dar um BO se ele vai se tornar aqui. Ah, não deu tempo, cara. Ataque aqui, velho. Ela vai morrer, mano. É esses maguinhos do diabo, cara. Caraca. Tem que ter focado esses magos lá atrás, cara. Eu não prestei atenção neles. Eu não prestei atenção neles. E acabei me ferrando aqui. Eu não prestei atenção nos magos mesmo, cara. Nos arqueiros, na verdade, né? Dois troféus, mas como eu tô na base aqui, não tem problema. Por que tem o prêmio no final ali? Acho que é isso. Agora eu tô sem energia pra enfrentar o véio louco. Guarda-mão, fragmentos, ó. Maravilha, hein? Mas eu tô sem vida, tô sem vigor e vou ficando por aqui. Acho que é isso que tem pra passar pra vocês por hoje. Certo. Olha, eu ganhei alguma coisa aqui. Opa, aqui eu ganhei um dedo. Porque ainda eu vou precisar dos itens, né? Mesmo que eu up o personagem lá. Mas a questão das medalhas é indiferente, tá? Então, assim, eu posso upar as medalhas. Eu tendo que liberar nela aqui no 3-12. Tá. Mas... Do automático, eu vou fazendo dessas medalhas aqui, ó. Que é no 1-3. Eu posso fazer nove vezes. Hoje já não dá. Porque não tem vigor. Né? Sem chance. Eu tava interessado em farmar pra pegar ela de uma vez ali. E o próximo baú ali é um personagem que simplesmente não vai... Não vai... Deixa eu ver o que ele vai agregar aqui. Ah, pontos de armadilha, cara. Então, pra mim... E ele também foca na parte da cavala ali. Mas não vai adiantar no momento aqui. Então... É... Paciência. Geralmente, hein? É... O que que acontece é aqui, ó. Que dá a boa. Né? Aqui, ó. Você acaba colocando... É... Os personagens aqui, ó. E ele dá... É... Os esquemas pra cavalaria, etc. E vice-versa, né? Ó. Esse daqui não dá nenhum bônus. Nenhum bônus. Tô vendo? Por mais que tenha escrito infantaria, ele não dá nada. Ó. Esse daqui dá defesa pras armadilhas. Quando você for levar... É... Pra guerra, no caso, né? Aqui, ó. Dá ponto de vida. E esse daqui dá defesa pra cavalaria. Engraçado que o... O mago... O mago, ele não... Faz nada pra cavalaria ali. Não sei porquê. Muito estranho isso. É... Porque ele não tem o grau, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Ah... O da cavalaria do mago é só no final lá, cara. Só quando ele tiver grau 7. Esse é um problema. Aí é que dá o bônus de cavalaria. Enfim. Aí, pacienza mesmo. Pacienza. Bom, galera. Eu acho que era isso. Eu vou tentar upar o mago aqui, pegando mais medalhas dele. Já que... Eu espero que dê pra coletar medalhas tranquilo. E outra coisa. Eu acho que aqui, no 4-3, onde você enfrenta ele de novo. Talvez tenha mais chance de vir medalhas. Eu não sei, tá? Eu só acho. Ou... Ou tem um porém. Vocês podem perceber que, com relação a esse esquema de medalhas. Quando você clica aqui, ó... Você tem medalha verde, azul, roxa e amarela. Então, assim... O que eu percebo aqui? O que é meu receio? Porque eu ainda não sei o jogo. Que aqui, ó... Medalha branca. Ó... Medalha branca. Beleza. Você coleta aqui, ó... Medalha branca, tá? E agora... E aqui? Será que é medalha verde? E aqui, será que é medalha azul? Eu fico um pouco pensativo quando é isso. Só que, assim... Talvez seja por questão dos prêmios aqui e aqui ser melhor. Ou aqui você tem 9 chances. Daí aqui você tem mais 9. E aqui mais 9. Então, você tem, tipo... Né... É... 27 vezes... Pra você... Fazer o maguinho pra... Tipo, liberar sem ter, tipo... 27, provavelmente você pega uns 20. Dessa medalha, né? Dessa plaquinha. Porque, com o passar do tempo, você vai precisando cada vez mais e mais... É... Medalha, tá? Aqui custa 20. Provavelmente a outra... É... Custe 40 medalhas. Daí 60. 80. E assim, sucessivamente, aumentando de 20 em 20, tá? Aqui... Eu tenho que fazer a parte normal aqui do bichetto. Mas... Como eu não fiz 3 estrelas nele, eu não consigo fazer o modo bot, ó. Tão vendo? Eu não consigo fazer. Porque eu não fiz 3 estrelas. Então, personagens que não tem 3 coroas, mesmo sendo normal, ou elite... Infelizmente, eu não consigo... Tá... É... Fazendo o modo bot. Então, pra isso que serve, digamos assim, o modo bot, tá ligado? Bom, galera... Aqui... Pra mim, aumentar ela de grau... É... Pro grau level 2, acho que não vai dar nada de útil, né? Ó... Desbloqueando o grau 4, defesa da infantaria. Bom, enfim... Isso daqui não vai fazer nada de... De diferença aqui pra mim. Desbloquear ela agora. Eu vou tentar focar... É... Esse esquema aqui, desses personagens, tá? Aqui, ó... Ataque de infantaria, gerenciamento de comida. Isso daqui também não me importa. Então... Opar o grau, assim... Porque eu quero alguma coisa, etc. Cara... No momento, assim... Nheca, tá? Eu tenho só interesse... É... Em upar aqui... É... O bônus da classe... Ah... Outra coisa. Eu não sei se... Ele upa a classe... É... Sozinho. Se assim que eu mudar aqui, eu escolho... Por exemplo, se eu quero isso daqui... Ou simplesmente ali, eu avanço uma classe... E daí, todos esses daqui... Como tá aqui, ó... Todos esses daqui mudam pra cá. Tá? Eu vou ver isso mais em vídeos. Mas acho que é isso, galera. Ufa... Desculpa aí de ter deixado o vídeo grande. É... Obrigado aí... Pra quem assistiu. Se gostou, curta, compartilhe. Se inscreve no canal. E não se esqueça aí... De... Também... Seguir... No... Instagram... E... No Twitter... Ou em outras mídias sociais também. Certo? Aqui eu queria liberar o monstro level 2. Mas já foi liberado. Eu não sei o que eu queria fazer aqui. Deixa eu ver se era... Liberar... Ah, cadê? Era liberar atirador academia level 9. Ah, acho que era isso mesmo. Desbloquear atirador. E desbloquear montaria reptilana. E catapulta também. Acho que era por isso que eu queria evoluir esse cara aqui, mano. Um... Tadadadadada... Tadadadadambam... Tadadadabam... Tadadadam...